Começou por ser uma festa religiosa e é hoje um dos grandes eventos de Lyon. A cidade francesa organiza todos os anos a Festa das Luzes. A data coincide com a Festa da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro. Muitas cidades no mundo tentam copiar este modelo e promovê-lo porque sabem que a luz é algo mágico. Nas noites do mês de dezembro, a luz aquece o coração. Para a edição 2013, a artista francesa Chantal Thomas concebeu uma instalação com imagens primaveris. O estilista Jean-Charles de Castelbajac, conhecido por vestir grandes estrelas como Madonna ou Lady Gaga, procurou capturar o espírito da natureza em ambiente urbano. Com a luz, é impossível não pensar em Deus. A luz dá-me esperança. Um túnel para peões, bicicletas e elétricos, de quase 2 quilómetros, sofreu uma verdadeira metamorfose, graças à luz. Tentamos trabalhar e transformar as imagens. Através da anamorfose, deformamos as imagens para poder decorar a abóbada e o túnel. O festival é organizado pelo município com o apoio de várias empresas privadas. Para a Câmara Municipal de Lyon, a parceria é benéfica para ambas as partes. A festa é financiada em parte pela Câmara e em parte por parceiros que a utilizam para promoverem as suas tecnologias. É um aspecto inovador. Criámos um laço entre a cultura, a indústria e as empresas e conseguimos atrair turistas e promover a cidade. Dress Codes é o nome da instalação luminosa numa das mais antigas estações de comboios de Lyon. A obra foi criada pela arquiteta de interiores, Ellen Eastwood. Queríamos fazer uma referência ao passado de Lyon ligado à indústria têxtil. Por isso, a fachada foi decorada com temas ligados ao vestuário e à tapeçaria. Assim, podemos escolher um tema novo para decorar a fachada. Nas margens do rio Rhone, os artistas inspiram-se nos ninhos de pássaros. Éric Barry quis criar um ambiente poético. Penso que a palavra certa para descrever a obra é Land Art. O nosso objetivo é exprimir sentimentos através da luz e poder sentir a luz através da matéria. A luz através da matéria. Olá, eu sou a Lili. A artista plástica Lili criou um recanto chinês num dos grandes parques da cidade. A instalação vai também ser exibida em Cantor, na província chinesa de Guangdong. A Festa das Luzes é hoje um evento extremamente popular. Na última edição, Lyon recebeu mais de 3 milhões de turistas do mundo inteiro. De onde vêm? De Friburgo, na Suíça. Vieram para a Festa das Luzes? Sou de Lyon e convidei amigos de Marseille para conhecerem a festa do 8 de dezembro. Sou do Marseille, é bonita a festa. Nós somos brasileiros, eu venho do Rio de Janeiro. Eu venho de Fortaleza. Rumania! 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 Armandia! Belgio! Belgio! Sehr beeindruckend, das fest. Sehr beeindruckend. C'est super ici. Salut! Super. modify. foreseeable. Broadway party. Bevoir. Bye. Bug.